Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Sim, sim, a gente vai começar falando o negócio da via, vocês podem ficar tranquilos. Eu vou só fazer a introdução aqui antes, mas a gente vai fazer a aulinha bem bonitinha aqui da questão da via, justamente para que vocês possam mandar para os amiguinhos aqui o vídeo em questão. Brincadeiras à parte, aqui estamos para o Compom da Tese novamente, toda sexta-feira, justamente para comentar os assuntos mais relevantes da semana. Acabei de postar um short, um reel no canal falando da questão da via, que eu vou explicar mais a fundo. Aqui embaixo, na descrição, as notícias que estão sendo abordadas, essa da Exame com relação à via, acabou disso aí. Eu dei uma olhada, li ela e justamente dados bem interessantes ali. Sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E com isso, começamos diretamente pela via, um pouquinho diferente dessa vez. A gente tem informações vindo da Exame com a mensuração ali, da questão de contratos em aberto vendidos na ação, o que significa dizer, gente que está apostando contra a operação, apostando que o preço vai cair, certo? E o que a gente vê recentemente? Aqui mostra um crescimento agressivo da quantidade de contratos, tem inclusive um gráfico ali embaixo na matéria que mostra um crescimento muito agressivo da quantidade de contratos. Está 95% de crescimento nas posições empurrando o preço para baixo desde 20 de junho. Isso significa que a gente tem aí muito mais dinheiro jogando contra e justamente pressionando o preço do ativo para baixo. Quando eu entro vendido, eu justamente estou aumentando a oferta pelo título versus uma demanda que continua basicamente estável, ele supondo continuidade da normalidade das coisas, certo? Ainda mais com essa tensão toda, demanda que talvez seja um pouco abafada por isso. Qual é o ponto aqui, certo? O ponto aqui é que, primeiramente, a gente tem análise da VIA no canal que comenta justamente o que eu vejo como direcionamento. Mais do que isso, de 20 de junho para cá, a gente vê algum nível de pressão no preço mais agressiva, queda contínua, sim. Mas nada próximo do que deveria representar praticamente a dobrada de número de contratos entrando vendidos, certo? Então assim, a gente vê uma certa resiliência na demanda do outro lado. A gente vê o preço derretendo e um pedaço do mercado comprando, incluindo a gente aqui do canal. Então aquilo ali mostrando justamente que sim, no curto prazo, algum nível de pressão negativa, mas quando eu olho médio e longo prazo, tem gente absorvendo ali. Ou isso daqui estaria muito mais deprimido o preço, certo? Porque eu tenho uma pressão ali negativa considerável empurrando o preço para baixo. Essa pressão está batendo agora nos 20,5%, o que significa dizer, das ações disponíveis de via, todas as ações, 20,5%, tem uma quantidade vendida no representativo ali de 20,5% das ações. E qual é o grande ponto aqui? Quando eu tenho desinteresse por um título e o preço está lá embaixo, porque não tem muita demanda e tem mais oferta do que demanda, mas não é algo de apostar no contra, é pura e simplesmente uma falta de demanda pelo título, tem menos gente querendo comprar, não tem muita gente interessada no ativo, aquilo ali vai se manter ali até que tenha um aumento da demanda, do interesse pelo título. Quando eu tenho posições vendidas, a coisa é um pouco diferente. Por quê? Esses 20,5% representativos ali de contratos vendidos, aqueles contratos têm que ser fechados, certo? A gente tem aluguel de ação, por exemplo, enquanto está vendida descoberto, justamente porque enquanto a pessoa está vendida descoberto, durante aquele período, ela tem que entregar um título para outra pessoa que comprou essa venda descoberta. De modo que, eventualmente, aquela pessoa tem que comprar o título a mercado para entregar para aquela pessoa que está com a ação alugada e devolver o aluguel para a pessoa de origem. O que significa dizer que mais cedo ou mais tarde, não necessariamente os 20,5% dos contratos, mas um grande percentual disso terá que ser fechado. O que significa dizer que a demanda dessa quantidade vai a mercado buscar a compra daqueles títulos por conseguinte pressionando o ativo para cima. Isso daí coloca numa posição de o quê? A gente tem aí uma demanda por esse título que está meio contratada para os próximos períodos. Mais do que isso, a gente começa a ver que está tendo escassez de título de via para alugar. Por quê? Porque o contrato desses títulos está ficando cada vez mais caro. A taxa ponderada de custo para alocação dessas ações, eu entro vendido, tenho que alugar uma ação para dar para a pessoa enquanto eu não fecho o contrato. Essa taxa ponderada, o quanto eu estou pagando ali, como se fosse juros pelo aluguel da ação, disparou mais de 60 pontos percentuais, mais de 60% desde 10 de agosto. Isso significa que eu tenho uma menor oferta de títulos para alugar e mais do que isso, que está ficando cada vez mais caro ficar vendido. Está me custando cada vez mais uma taxa ficar vendida. Então, veja bem, não só a gente está no momento de uma grande quantidade que terá que ter o contrato fechado mais cedo ou mais tarde, mas também a gente tem um custo maior para se manter vendido durante esse período, porque está cada vez mais caro alugar a ação da via para entrar vendida. Volto a repetir, a gente tem uma quantidade muito grande de gente vendida, 20,5% da quantidade total de títulos emitidos, de ações da via. A gente tem um custo absurdamente mais caro, 60 pontos percentuais desde 10 de agosto, então em 15 dias subiu 60 pontos percentuais, a gente tem um custo de se manter vendido absolutamente mais caro com uma quantidade de vendidos muito grande que tem a obrigação de eventualmente fechar aquele contrato. Com um plano de reestruturação da via, em um momento de escassez de aluguel, está cada vez mais difícil forçar esse aluguel e essa pressão negativa para baixo. Por quê? Porque já não tem mais tanta ação da via para alugar. Não gosto de fazer previsão, não gosto de bola de cristal, mas a matemática da coisa mostra que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que fechar esses contratos e fechando essa quantidade de contrato, o efeito positivo no preço da ativa é algo que faz com que mais gente queira fechar contrato e o efeito positivo, mais gente fecha contrato e a gente deve ter algo que é chamado short squeeze, que é quando todo mundo que está vendido ou uma grande quantidade de quem está vendido tenta fechar o contrato tudo junto jogando o preço lá para cima, estourando o preço lá para cima. isso daí aconteceu com a GameStop nos Estados Unidos e a GameStop nem é uma operação que faz sentido, ela faz locação de videogame para você ter uma noção da disparidade das coisas que a gente está falando. Então, assim, deixo aqui avisado, comentado, está no Reels, está no short do canal, no short do canal, acho que teremos nos próximos períodos, vamos ver o quanto, mas a gente tem aí contratado mais uma baixa de juros de meio ponto percentual, acho que teremos nos próximos períodos um short squeeze em via. Não gosto de fazer previsão, mas a matemática começa a apontar para isso. Isso tirado da frente, a gente passa para o resto. A gente tem a Câmara aprovando o arcabouço fiscal com derrubada daquela emenda que podia liberar 32 bi, alguma coisa de gastos que o governo tinha colocado no Senado, bem positivo, um aperto, não um aperto total, o Fundeb, se não me engano, ficou de fora e a coisa do Distrito Federal ficou de fora também do arcabouço, mas nada que seja tão agressivo. Essa era a parte que dava uma amarrada mais positiva ali quando eu penso consistência nos gastos fiscais, quando eu penso controle do orçamento. Então, um andamento positivo, continuando na amarração ali do fiscal. A gente tem o Campos Neto falando em começar, que está começando a haver um pouso suave, um soft landing, a gente comentou aqui tempos atrás. Então, isso aqui é muito mais para entender como é que está a cabeça do presidente do Banco Central, de que está vendo ali a continuidade do que foi feito de política monetária indo num caminho de não detonar a economia brasileira, mas conseguir controlar a inflação. Esse dado de inflação, por exemplo, que você viu hoje, um delta acima, IPCA 15, também não chama atenção negativamente, porque na semana passada, como eu disse aqui, a gente teve ele falando que precisaria de algo muito extremo, para cima ou para baixo, para que eles alterassem a continuidade do corte de juros em meio ponto percentual, seja para ponto 75, seja para ponto 25 ou não cortar, teria que exigir algo muito agressivo. E o que aconteceu com o IPCA 15 não tem nada próximo de agressivo, então continua o alinhamento com o que a gente deve ter na próxima reunião, dia 9, 10, se não me engano, de setembro, é justamente a expectativa de mais um corte de meio ponto. O Lira falando que a frase dele é ótima, não quero botar pressão sobre ninguém, mas vamos ter que cortar despesas, justamente se referindo à necessidade de engatilhar uma reforma administrativa que seria muito positivo, que não era algo previsto por esse governo e que pode ser empurrado pelo legislativo, o que ajudaria ainda mais no controle de gastos, no controle de fiscal e, por conseguinte, o cenário econômico médio e longo prazo do Brasil. E, por último, aqui nessa primeira parte, um estudo do AP, do Associated Press, eu postei, inclusive, no Stories do Insta, comentando, justamente, as mortes exóticas que têm acontecido na Rússia e agora, obviamente referente agora, o Prigozhin caindo de avião e caindo é eu, ainda sem uma definição do que aconteceu, aparentemente foi uma explosão dentro do avião, mas aparentemente caindo. Tem algumas evidências ali, aparentemente, de surface-to-air missiles, que significaria bateria antiaérea, derrubando o avião, mas ainda não está claro, ainda temos aí investigações para serem feitas. Mas, de qualquer forma, aqui, ele faz aqui uma listagem das últimas mortes com desconfiança de pessoas que eram contra o que estavam contra o Kremlin ou que se posicionavam de forma desafiadora ao Putin. Passando aos ativos que não estão no portfólio, Pão de Açúcar tombando forte aqui, bota tombo de 65%, mas eu não sei se foi assim que fechou o dia, então, aliás, acho que essa matéria que saiu no meio do dia que estava acontecendo, mas Pão de Açúcar caindo forte com a cisão das BDRs da Êxito, que a gente tinha comentado na análise do Pão de Açúcar que está no canal, e a Êxito disparando na Bolsa. Então, a gente vê ali, justamente, como comentado no... seleções da live de segunda-feira, uma vez definido o preço de quanto vai ser representativo da cisão e de quanto vai ser do Pão de Açúcar que sobra, jogado ao mercado, a coisa acontece como tem que acontecer, certo? E a gente vê, justamente, o mercado vendo o Pão de Açúcar como muito menos positivo e o Êxito sozinho, que é a parte ali da... América do Sul do Pão de Açúcar muito positivo, né? Que foi uma compra de uma operação que operava... Era a operação do Pão de Açúcar não com a marca Pão de Açúcar, mas da empresa, do GPA, do Grupo Pão de Açúcar na América do Sul. Isso tudo comentado na análise que está no canal, tá? A S&P acordando a nota nacional da Sequoia, tá? De crédito. Isso daqui vem amarrado com aquele waiver que não foi dado. A gente só está só acompanhando mais de perto o caso. Possivelmente deva ter análise não nessa semana mas na próxima da Sequoia que parece que está mais apertada. Os debenturistas não querendo dar waiver, não querendo liberar as regras ali das debêntures. Mais do que isso, o CFO e diretor do Relação com Investidores, se não me engano, saindo da Sequoia no meio desse rolo e agora uma redução forte da nota de crédito pela S&P, a Standard & Poor's. Uma das três grandes agências de rating, não quer dizer especificamente nada, mas assim, não é um bom indicativo cair de a menos para CC, né? Então assim, não é interessante. A tenda fazendo pedido de follow-on para cerca de 280 milhões de reais, justamente deve captar para poder ir mais forte para cima do Minha Casa Minha Vida com os novos parâmetros e regulamentações recentemente alterados. Passando para os ativos do portfólio, a Zemp, como o Badala entrando forte, construindo posição, eu acho que ainda está absurdamente descontado, mas deu ali uma levantada, deve ter reduzido uma quantidade dos shorts também de quem estava vendido a descoberto, dá uma levantada ali no ativo só para a gente ter a informação de que o Badala está entrando mais forte. O Badala é um braço de investimento da Arábia Saudita, não sei se é vinculado, não sei se o Badala especificamente é vinculado ao governo ou se é privado, mas é da Arábia Saudita. A inteligência artificial afetando dois ativos do portfólio de forma positiva, reduzindo aí, previsão de redução pelo presidente do BTG que controla o Banco Pan, previsão de redução de 75% dos funcionários na central de venda do Pan, que deve trazer um grande ganho de eficiência, e o chat GPT também ajudando ali no contato com clientes para a MRV. Então a gente começa a ver um efeito mais agressivo da inteligência artificial afetando os ativos do portfólio. Eu vejo como muito positivo, eu entendo que tem toda uma discussão com relação a desemprego versus evolução tecnológica, não sei o quanto serve para vocês a explicação, mas historicamente a gente tem mudança sem propriamente ter destruição de emprego, mas sim, isso daí causa no curto prazo disrupção na vida de muitas pessoas, eu super entendo isso, mas para a operação especificamente, falando das operações, ganho de eficiência positiva para o portfólio. Passando aos podcasts, a gente tem vários aqui, o The Daily falando da campanha do Ron DeSantis, que é um dos competidores ali que participou do debate e que está ali, o que é considerado nesse momento mais próximo de talvez causar algum tipo de incômodo para o Donald Trump nas primárias dos republicanos americanos, na sequência o Chris Christie, que também participou das primárias, esses dois aqui têm ali visões diferentes, formas de se colocar diferente, deve ter cada vez mais perfis de comentários aqui do The Big Take do Bloomberg, mas deve ter cada vez mais informação, entrevista e análise de cada um dos candidatos que forem indo para frente. O Chris Christie não é nem que está se destacando, é que ele chama atenção por basicamente estar indo para cima do Trump para acabar com a história toda. Então, o Ron DeSantis parece ser o mais competitivo até o momento, o Chris Christie está simplesmente o único ali que ataca mais agressivamente o Donald Trump, então esses dois nesse momento chamam atenção, depois da discussão do debate das primárias, do qual o Donald Trump não participou, que a gente teve ontem, ontem ou anteontem, um desses dois dias. Passando de novo o Big Take, falando sobre a evolução ali de campo eólico offshore nos Estados Unidos, eu achei bem interessante porque fala de vários pontos da indústria como um todo, me ajudou a ter um conhecimento melhor, uma compreensão melhor de como é que funciona a questão de implementação disso, viabilidade e por aí vai, de wind farm offshore, de campo eólico offshore no mar, no meio do oceano, o The Journal falando da quantidade de roubo que tem de tênis da Nike, a gente tem um business, um negócio com relação a sneaker, com relação a tênis, descoladinho, Jordans e por aí vai, e é um baita de um negócio, mas a quantidade de crime que está acontecendo por trás disso é algo impressionante, quadrilha organizada e por aí vai, o The Journal tem uma matéria bem interessante sobre isso, o Behind the Money comentando intensivamente a questão do buyback das operações das empresas recomprando as próprias ações, eu achei bem interessante, eu não sou fã de buyback, todo mundo que acompanha o canal sabe e aqui eles colocam uma cacetada de motivos do quão pouco sentido aquilo ele faz, colocam ali que sim, tem efeito de curto prazo, de aumento de preço, mas aquilo ali não faz muito sentido quando eu considero o pacote como um todo, isso aqui não é propriamente remuneração aos acionistas, certo? O The Big Take novamente comentando a eleição em Taiwan e como aquilo ali está sendo levado em consideração para evitar uma guerra, um confronto antecipado com a China, bem interessante, tá? O Cínica que é um outro podcast mais recente que a gente adicionou no canal, que fala sobre questões vinculadas à China, falando de um único evento que teve aberto de Wargaming, Wargaming é quando eu começo a simular, é quase como RPG, sabe? Eu começo a simular como se fosse um jogo mais vinculado à teoria dos jogos do que videogame, mas eu começo a simular cenários nos quais eu teria o conflito, no caso aqui o conflito da China invadindo Taiwan com a simulação dos players do conflito, Estados Unidos, China, Taiwan, possíveis outros entrantes ou não entrantes, e aí eu coloco as condições desenvolvendo, faço inúmeros jogos de simulação com pessoas participando, tomando decisão de acordo com os personagens, mas basicamente inúmeros desses Wargames, desses jogos de guerra para justamente entender quais são as possíveis saídas de acordo com a atuação de cada um deles no meio do cenário. Esse aqui é o tipo de coisa que é feita que eu acho bem útil, mas esse daqui é o primeiro aberto, então teve um, o cara que eles entrevistam aqui, é o cara que acompanhou o negócio, colocam justamente os pontos mais interessantes, como por exemplo, a relevância menor do que se parecia de submarino, o fato de bombardeiro não ser uma coisa tão positiva pela necessidade de avião tanque para abastecimento, e esses aviões tanques iam acabar virando alvo muito rapidamente, e tudo isso, certo? Então assim, é bem, bem interessante para quem é nerd, é maravilhoso, tá? O The Daily novamente com Ready or Not, Driver's Cars Are Here, falando desse rolo que está tendo de votação e tudo, de carro sem direção, sem direção, de carro sem motorista em São Francisco, tá? São Francisco está despontando como o lugar para desenvolvimento disso daí, eles estão começando a abrir cada vez mais, agora tiveram um retrocesso ali com a Weyman que teve que cortar a força disponível pela metade, mas estão abrindo cada vez mais, estão justamente estimulando o desenvolvimento de carro autônomo, encontrei a palavra finalmente, e com isso a gente vê a população reagindo das formas mais bizarras, tem uma galera que está revoltada com isso que está usando cone, cone desses de trânsito, bota no capô do carro e o carro aparentemente não reage mais quando o cone está lá, então você vê eventualmente, em São Francisco agora você está vendo eventualmente carro da Weyman, esqueci o nome das outras aqui, mas basicamente com um cone em cima e aí ele não consegue reagir e tem toda uma discussão com relação a isso, bem interessante, e por último, nerd até o talo, Paul Krugman, um economista, ganhador de prêmio Nobel e tal, discutindo questões como UFO, como objetos voadores não identificados e por aí vai, é uma cacetada de discussão bem interessante, super interessante, eles acabam falando inclusive sobre os livros do Foundation que deu origem a uma série que está tocando a segunda temporada agora, eu estou guardando para assistir tudo no final, mas basicamente assim, ultra nerd é um economista falando sobre assuntos não aleatórios, porque sempre tem algum nível de, ele entra na discussão de um paper que ele fez sobre economia espacial que era uma brincadeira, a galera acabou levando a sério e discutindo, super interessante, mas assim, interessante e nerd até o talo, se você não é nerd, eu super entendo, está aqui na DVD de casa, pura e simplesmente colocando ali como possibilidade. E por hoje, finalmente ficamos por aqui, um beijo a todo mundo, que todo mundo tenha um ótimo final de semana, amanhã nós entramos forte nas análises para fechar, muito possivelmente já no sábado, fechar o portfólio, que faltam quatro, e aí no domingo a gente já começa análises novas, a gente deve fazer no domingo GGBR, Gerdau, 300 e HBSA, Hidrovias do Brasil, justamente porque são ativos que a gente estava de olho para possível entrar no portfólio e aí depois a gente começa justamente, Magazine Luiza, tudo que a gente tem de aleatório que não tem uma fila definida. Galera, beijão, precisando de mim, estou sempre no Insta, eu vou investir com sim, não trago a pessoa amada, mas sempre eu tinha dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e bom final de semana. Valeu, galera!